Para a nossa última fala do dia, eu gostaria de convidar a Tereza, na verdade a doutora Tereza. Ela atua há muito tempo numa área extremamente tradicional, que é a área médica, ela é médica de formação, mas ela faz um meio de campo muito bacana entre essa área, entre a área médica e a TI. Ela atua em empresas como Dell, como Intercissim, como Grupo Fleury, e por último, ela estava atuando, ela conduziu, na verdade, um processo extremamente complexo de transformação digital no United Health Group. Então, ela vai compartilhar um pouquinho dessa experiência, eu gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas. Boa tarde, agradecer o convite, oportunidade de compartilhar aqui um pouquinho da minha experiência. Foi um pouco de exagero, quando a gente fala do que foi feito lá na UHG, a gente está nos primeiros passos ainda, mas eu acho que dá para contar uma história interessante, compartilhar. Falando um pouquinho de mim, é um momento de constrangimento. É muito engraçado que quando a gente trabalha nas empresas, o nosso sobrenome vira o sobrenome da empresa. Então, quando vai fazer uma palestra, ou quando você vai em uma empresa, a primeira pergunta é, mas é de onde? Então, eu sou a Tereza, mas qual é o cargo? Executiva do setor de saúde. Esses momentos de transição sempre trazem muita riqueza, a oportunidade de eu estar aqui, a chance de eu estudar um monte de coisa e me atualizar, esse é o aspecto positivo. Mas isso é o que eu gosto de fazer. Então, essa é a Tereza. Gosto minhas paixões. E a minha mais recente paixão é essa aqui. Olha o estilo. Olhas blancas só, mas foi uma semana de aulas. Adoro fazer coisas diferentes, experimentar. Bom, como pano de fundo, eu só quis trazer um pouquinho, eu vou passar rápido, porque eu sei que o tempo está bastante apertado, mas eu quis trazer um pouquinho desse pano de fundo do por que é importante, por que se fala tanto da transformação, que inicialmente se falava de transformação digital, mas hoje nem se fala mais de transformação digital, é a transformação do negócio. É o negócio, não é mais o sistema legado, é o negócio legado que precisa se transformar em digital. E do que a gente está falando aqui? De alguma coisa que acontece há milhões de anos. A gente está falando de seleção natural. Quem não, nesse caso, tiver pescoço comprido, vai morrer. Não tem saída. O duro é que a girafa não podia escolher. Ou ela tinha o pescoço comprido ou não, e quem não tinha morria. Hoje as empresas podem escolher. Tem receita de bolo para fazer isso. E vocês, a WSO2, é uma empresa que ajuda muito nesse processo, pelo que eu tenho visto. E isso já está acontecendo. Então, boa parte do que eu vou falar aqui, nessa introdução, é com base nesse material, nesse artigo da McKinsey, em que eles entrevistaram 1.600 executivos de empresas, de diversos setores de geografias. E, de fato, o que se vê é que existem, sim, melhores resultados. Está no EBIT. Quando a gente fala 1.4 versus 0.3, 1.4 parece um número pequeno, mas é quase cinco vezes o resultado de empresas que usam plataformas, ou que são plataformas. Então, e se espera que essa boca de jacaré vá aumentando cada vez mais, por conta dos benefícios que as plataformas trazem para as empresas. Um outro estudo da Deloitte fala sobre pequenos, foi uma pesquisa com mais de 2 mil donos e gestores de empresas, de pequenas empresas nos Estados Unidos, de até 250 funcionários, o número de empresas nos Estados Unidos com até 500 funcionários. Eu fiquei impressionada. 29 milhões de empresas. E representa 99,7% dos negócios nos Estados Unidos. E esse estudo foi muito interessante, porque também mostrou uma diferença muito grande entre as empresas que são mais conectadas, que são digitais. Eles têm duas vezes mais receita por funcionário, quatro vezes maior o crescimento de receita, seis vezes mais no crescimento do emprego, três vezes mais em criação de empregos, maior chance de exportar, ou seja, hoje já está claríssimo o benefício que as empresas estão, o diferencial competitivo que isso está trazendo para as empresas. Mas sempre começa como? Eu preciso montar a estratégia. Obviamente tem risco. Mas o risco maior é se você não fizer nada, se você ficar parado. Mas o que eu priorizo? Onde eu dou o foco? É o cliente, é o paciente? No nosso caso, de saúde? É o funcionário? Por onde que eu começo? Eu vou... Melhor uma empresa como a Mil, por exemplo. Eu digitalizo a Mil, ou eu monto um plano pequenininho, em um determinado momento, e lanço um produto, ou não, eu crio um negócio totalmente novo, digital, em paralelo. São discussões que precisam estar na pauta, mas que são escolhas difíceis. Que velocidade eu quero dar para isso? Isso está diretamente relacionado ao investimento que eu vou fazer. quanto mais rápido, mais eu vou ter que pôr dinheiro, gente. Vou fazer um grande movimento estruturante, ou eu vou fazer pequenos ajustes, quick wins? E a pergunta, eu vou conseguir competir? Estou falando da Mil, tem um monte de plano digital nascendo do zero. e a Mil, que é enorme, ela vai conseguir competir com esses entrantes? Começa-se por um digital assessment. Qual é a maturidade? E quais são as capacidades? Isso aqui é absolutamente fundamental. Não dá certo se você não tem uma estratégia, e se não está todo mundo alinhado com esse mesmo objetivo. A pressão do curto prazo, resultado, se não estiver na alta direção, envolvendo o conselho, alguém que banque e fale, nós vamos fazer, e nós sabemos os riscos, as consequências de fazer isso, não vai dar certo. a cultura, as empresas têm, eu estava conversando agora com o Fábio, ele estava falando de um curso do Singularity, que ele está tendo a oportunidade de fazer. Se você não tiver, se você não mudar a mentalidade, mudar o comportamento, não estiver aberto ao digital, cada funcionário da empresa, isso também não dá certo. E a empresa precisa estar organizada de uma forma que isso funcione, e precisa ter as capacidades, isso é até meio óbvio. Bom, mas como que opera e como se inova o negócio digital? Como que eu vou reinventar o meu core business? Quando a gente fala de uma empresa nova que está nascendo, é muito fácil. Agora, quando você fala de uma empresa gigante, com milhões de, bilhões de faturamento, e muitos sistemas legados, como que eu reinvento isso? Como eu transformo isso? Mas essa é a forma de você ganhar velocidade, flexibilidade, escalabilidade, absolutamente necessárias. E como você faz para que a TI não seja um obstáculo? Que é o que acontece hoje, infelizmente, em boa parte das empresas. A TI hoje é vista como um obstáculo à agilidade, à velocidade, à flexibilidade, ao crescimento. Como que você muda isso? Como você transforma a TI no que ela, de fato, é dentro desse processo? O viabilizador. A organização de TI, ela precisa ser de outra forma. Então, ela passa a funcionar dentro desse modelo de plataformas. Você vai construindo um conjunto de plataformas modulares que são executadas por equipes dessas plataformas, ou produtos, como também são chamados, ou até, em alguns lugares, chamamos de serviços, que são esses clusters lógicos de atividades que vão cumprir uma meta de negócio bastante específica. E o negócio junto, negócio e tecnologia junto. Isso aqui, acho que estou chovendo num molhado, vocês estão bem acostumados. O paralelo, o que eu acho interessante com a saúde, eles falam de ser, passa a ser esses clusters, passam a ser as plataformas, a espinha dorsal da capacidade tecnológica. E eu gosto de pensar na fita do DNA. Quem sabe o modelo futuro não vai ser cada uma dessas, os squads, enfim, o nome que você quer dar a cada uma dessas células vai ser um gene dentro do DNA das empresas. E isso vai criando essas capacidades que vão, permitem com que a empresa, você criando esses pequenos núcleos, ela pode experimentar, ela pode errar, ela aprende, ela escala muito mais rapidamente do que aquela TI monolítica. e os dados mostram que você consegue colocar os produtos em até 100 vezes mais rápido no mercado. A gente, no passado, ou mesmo hoje ainda, vai implantar grandes projetos, a gente fala de alguns anos. Mas a gente passa a falar de semanas quando a gente está falando de plataformas digitais. E a TI aí sim passa a trazer essa vantagem competitiva e ser o habilitador. Importantíssimo foco, também não preciso falar para qualquer coisa, isso é importante. Então, esses sistemas que ninguém usa ou que não são mais importantes, a gente vai eliminar, decomissionar. Nuvem para tudo, também eu acho que é outro ponto que não tem discussão. A discussão, se é pública, se é privada, enfim, qualquer modelo a ser adotado, mas acho que isso não se discute mais. E priorização. priorização que tem que ser feita de uma forma centralizada, apesar das equipes das plataformas ou dos produtos, elas terem total autonomia para conduzir. Na verdade, não é uma anarquia, precisa ter uma organização e uma priorização do que é mais importante para o negócio, com uma visão central. Então, olhando de uma forma um pouquinho mais próxima, eu nem sei se vale a pena entrar aqui em detalhes, mas o que essas plataformas fazem é que elas conduzem soluções de negócios para atender clientes internos ou externos, são entidades independentes, gerenciadas por um proprietário, o Product Owner. e normalmente 20 a 40 plataformas nas empresas e que podem ser agrupadas em jornada do paciente, no nosso caso, paciente, jornada do cliente, recursos de negócios e recursos de TI. E é muito importante a figura desse Mission Control para gerenciar entre as plataformas. Então, cada plataforma tem sua autonomia, mas tem que ter alguém olhando o todo, orquestrando, tomando decisões estratégicas de alocação, tanto de recursos, pessoas, e definindo, isso aqui é muito importante, padrões e velocidade. Então, é lá o... o cara dando o guidance. Mas o mais importante, forte liderança do CEO, ou não funciona, óbvio, time de qualidade, forte gestão de projeto e processo de comunicação. O fato de você ter times trabalhando de forma independente e isolada faz com que a comunicação, para que as pessoas estejam indo, a questão dos padrões e do ritmo, são importantes, mas o processo de comunicação é fundamental também. Então, no primeiro momento, você entra e avalia o que você tem e encaixa, isso daqui está mais maduro, ou menos maduro, isso aqui eu tiro do portfólio, isso eu preciso dar um tapa, isso aqui eu vou começar do zero, faz os setups dos times, que tem TI, negócio, diferentes especialidades, dependendo da função. E temos lá a receita do bolo. Então, vamos focar nas prioridades, total responsabilidade de cada uma dessas células, trabalhar com design thinking, a questão da interoperabilidade, usar o APIs, obviamente, nuvem. e aí a gente chega à realidade, que é aquilo que eu estava comentando, empresa gigante, quando a gente fala só dos hospitais, a gente tem 35 hospitais com inúmeros sistemas, que são sistemas legados de cada um dos hospitais que foram comprados, e como que a gente começa, por onde que a gente começa, e o negócio pedindo para reduzir custo, é uma equação que é bastante difícil. Então, o que a gente fez, inicialmente, focamos na arquitetura corporativa, obviamente, o que a gente poderia tirar, rever, dentro dos conceitos de nuvem, o que já está na nuvem, a gente deixa, o que já é integrável, a gente mantém. E aí, um grande desafio que surge no meio do caminho e na área de saúde, é o setor que ainda está num momento muito forte de profissionalização. Então, por incrível que pareça, tem muitos hospitais ainda no Brasil que não têm sistema nenhum. que trabalha no papel. No outro extremo, tem muito poucos que são hospitais digitais, paperless. E aqui, nessa minha última experiência, o que a gente tinha é um sistema que foi desenvolvido internamente para a maior parte dos hospitais. E o custo disso é altíssimo. Então, numa hora que vamos ter que reduzir custo, o que a gente faz? uma análise, essa foi a análise que a gente fez do make or buy, que nos levou à conclusão de que desenvolver um sistema de gestão hospitalar internamente é muito mais caro do que você comprar um produto de mercado. e fazendo isso dentro de uma arquitetura que permita a fácil integração. Mas tem um segundo ponto que surgiu. Então, ok, vamos migrar para uma... para um sistema de mercado que existem bons sistemas aqui no Brasil. Bom, como que a gente faz para conviver até 35 hospitais estarem todos com sistemas novos? Porque, basicamente, os 35, todos. E existe uma característica da área de saúde que é a questão da interoperabilidade. Ela é basicamente inexistente. Então, mesmo dentro de hospitais que têm o mesmo sistema, você não consegue ter, obviamente, de maneira fácil, sem nenhum esforço, uma integração, ou, melhor dizendo, interoperabilidade. Se eu vou em dois hospitais diferentes da mesma rede que usam o mesmo sistema, os meus dados, eles ficam restritos àquele hospital. E para eu fazer essa normalização de dados exige um esforço e a contratação de sistemas e de tecnologia para que isso possa acontecer. E vocês podem imaginar o quanto isso é relevante na área de saúde. Acho que quem está em instituições bancárias, não dá para imaginar. A gente vai fazer um doc, um TED entre duas instituições, isso é absolutamente trivial. Aqui, na área de saúde, é ainda um super desafio. Se eu vou em um hospital hoje, aquilo que eu estava comentando, se eu vou amanhã em um outro da mesma rede e que usa um mesmo sistema, o meu dado, o médico que está nesse segundo hospital não enxerga o dado do primeiro hospital. Isso, hoje, eu não conheço nenhuma, tem algumas exceções, mas são pouquíssimas as instituições em que você consegue, isso tinha que estar distribuído entre as redes, interredes, entre o sistema público e o sistema privado. Quando você viaja fora do país, o benefício que um profissional que está atendendo um paciente, se ele souber do histórico de saúde desse paciente, isso facilita, agiliza, acelera muito o atendimento e traz muito mais qualidade no cuidado. Então, isso é assim, é muito óbvio e evidente o benefício, mas a dificuldade para a gente chegar lá, ela é uma luta. Eu vivenciei já, vivencio essa luta há muito tempo. e para qualquer um de vocês, eu acho que do ponto de vista técnico, se alguém olha isso daqui e fala, meu Deus do céu, isso é muito simples, isso é ridículo, isso é básico, mas existem outros desafios que vão muito além da tecnologia. Questões de concorrência, então a gente querendo conduzir a transformação digital e ao mesmo tempo nós temos que implantar o SAP e que é muito mais importante, que é um projeto muito para a instituição, temos que implantar seus forços para o relacionamento com o paciente, a questão da LGPD que também não pode esperar, a gente precisa pensar na LGPD hoje, com os sistemas que a gente tem hoje, então tudo isso vai passando na frente, mas no fim conseguimos, aqui eu coloquei também projetos que são projetos de negócio que ficavam especificamente sobre minha gestão, mas tudo isso é uma concorrência até desleal dentro da empresa se não existe uma visão da alta direção, que eu acho que esse é um ponto importante, que defenda aquilo que acredite no benefício da transformação digital e no timing que isso deve ocorrer, tudo isso concorre demais no dia a dia, mas conseguimos lá na empresa, eu não liderei a iniciativa, eu participei da iniciativa, foi um projeto conduzido com a Accenture, inclusive, foi construída a jornada do paciente, foram priorizadas as iniciativas, foram montadas os squads, então todo o processo de uma forma bastante bem estruturada, organizada. Agora, a parte ruim e que tem a ver com tudo que a gente falou é que em um determinado momento reduz custo drasticamente e praticamente se resumiu a um squad, a pessoa que estava liderando o projeto está saindo da empresa, então são as dificuldades que acabam acontecendo nesse momento de transição que a gente vive. E também isso tem muito a ver com a liderança, se a estratégia tivesse sido alinhada de uma forma bastante clara e todo mundo estivesse na mesma página, a história poderia ter sido diferente. a gente sabe que surgem imprevistos e que boa parte das vezes da história precisa ser conduzida de uma outra forma, mas uma coisa é você ter ali onde eu quero chegar, o imprevisto que você faz um pequeno desvio e algumas situações, se não existe esse alinhamento, se a cultura não está muito sólida, fica muito fácil você despriorizar uma coisa como essa e ainda mais no momento de mudanças de CEO, que é outra questão que também acaba impactando muito. Bom, o fato, para finalizar, até porque meu tempo está acabando, o que a gente precisa é escolher a girafa do pescoço comprido. E eu acredito que o nosso papel como pessoas que estão à frente nesse processo é influenciar e buscar a girafa. Espero em breve estar novamente em alguma empresa ou conduzindo a minha própria plataforma, também é outra coisa que eu tenho muita vontade de fazer. e espero ter tempo suficiente para ver aonde vai chegar tudo isso. Porque a gente fica imaginando, principalmente quando a gente fala de saúde, a quantidade de coisa que a gente vê, a oportunidade de ir a Israel, é um ecossistema impressionante de fomento à inovação, empreendedorismo, tecnologia. Eles são uma empresa que eles não têm mercado, é um país minúsculo, eles não têm agricultura, então eles têm que, a parte que eles têm que é muito desenvolvida é a parte voltada para desenvolvimento de armas, exército, só que isso você não vende tanto hoje. Então, o que eles fomentam é isso, e a quantidade de devices, de aplicações, de plataformas que estão sendo desenvolvidas em Israel e... Bom, na China nem se fala, eu vou para lá agora em fevereiro, se Deus quiser, envolver um pouquinho do que eles estão falando, a gente não tem dados também, mas preciso até me atualizar mais, mas o que eles estão fazendo lá é impressionante. Eu só espero que o meu final não seja, não querendo me comparar, obviamente, com a Scarlett Johansson, sem mais, eu espero que a gente caminhe para algo que não seja tão radical, mas a gente cada vez mais está vendo, principalmente nos negócios, essa grande fusão, e eu entendo, eu enxergo que os negócios, eles não vão ser negócios de saúde, negócios financeiros, eles serão negócios de tecnologia, e que prestarão algum tipo de serviço. eu quero viver para ver isso acontecer. Era isso, foi um pouco superficial, como eu comentei, mas é um pouquinho da minha experiência, fico aberta a dúvidas, e espero ter contribuído um pouquinho com a minha história para vocês. Muito obrigado, doutor Tereza. Tereza.